Bom, voltamos para falar mais um pouco de Volkswagen Gol, que minha linha agora foi interrompida por ter acabado a filmar, mas vou mostrar agora o detalhe do Gol. Esse é o motor dele que ele usa, aqui para vocês verem. Todo o material, como eu falo, eu uso papelão e o isopor, e a sabedoria que Deus me deu, certo? Como também eu ajudo a preservar o meio ambiente, porque o isopor sabemos que é um produto altamente poluente, por ser tóxico. E o papelão também, e é reciclável, aqui está o interior dele novamente, para quem não conseguiu ver na primeira filmagem, está aí por dentro, do meu jeito, como eu queria ver ele, certo? Painel marrom, esse painel imita o Gol modelo 90 GL, mas como eu achava ele bonito, vou mostrar um dos últimos modelos que eu fiz agora, Inclusive virá muitos outros modelos pela frente, né? Vai vir outros modelos pela frente. O último agora foi esse. Vocês estão podendo ver aí, o Fiat Uno está semi acabado, falta pequenos detalhes, como retrovisor direito e esquerdo, Falta friso lateral, algumas coisinhas, que são coisas mínimas, que são parte do artesanato, entendeu? Faz parte de quem trabalha com miniatura feita a mão, né? Na inteligência. Vocês estão podendo ver aí, vou pegar aqui para vocês poderem ser melhor, Faz parte de quem trabalha com miniatura feita aqui, certo? Vocês estão podendo ver aí, ó, o interior deles. Vocês estão podendo ver também, mala. Falta alguns detalhes de acabamento interno e externo, mas são coisas mínimas que futuramente eu colocar no oculto vocês poderão ver, entendeu? Está aí de frente mesmo, certo? Saíram aí de fundo, por baixo, para terminar, né? Para vocês verem que as rodeiras eu compro da garotada, né? Já ajudo os moleques com o café da manhã, o pão, certo? Aqui é meu endereço para contato. Para quem tiver interesse de me contactar, saber sobre o meu trabalho, alguns detalhes, está aí o meu endereço. É no Orkut, certo? É dograssoares.com, telefone, certo? Aqui na cidade de Jandaíra, povoado Abadia, onde eu resido, certo? Então está aí. Agradeço a vocês pela compreensão, pela atenção. Espero ter contato com todos que tiverem interesse de conhecer o meu trabalho, certo? Muito obrigado mesmo. E espero que realmente vocês tiverem alguma sugestão, tiverem alguma ideia, tiverem interesse por algum modelo. Futuramente terá mais, como vou fazer o B20, fazer o Gol Bola, entendeu? Mas serão outros carros que eu farei futuramente. Eu ultimamente ando meio ocupado com o meu trabalho durante a semana. Então está aí o meu trabalho. Eu agradeço. Muito obrigado a todos. Até a próxima.